O vídeo mostra a violência de um criminoso armado ao surpreender uma dona de casa no momento em que ela abria o portão da residência. A vítima, de 58 anos, levou uma gravata no pescoço e entrou em luta corporal com o bandido. O revólver dispara e ela cai no chão. Horas depois, na primeira delegacia de polícia, a vítima mostra o ferimento no dedo. É o único local atingido pelo tiro e conta os minutos de pavor. Jamais imaginava, eu estava entrando, fui despedir da minha filha lá fora, fui entrando em casa, acionei o portão, ele fechou. E nisso eu escutei um barulho, no que eu me voltei, me dei com o cara, já dando uma gravata no meu pescoço. E quando eu vi que ele estava com uma arma, me falou que era um assalto, nisso meu neto estava voltando, estava vindo na minha direção. Quando eu gritei, comecei a gritar para o meu neto entrar para casa, porque eu fiquei com muito medo. E nisso a gente começou a entrar em luta mesmo, tentando tirar a arma da minha cabeça. E aí foi quando ele foi para fora do portão, que eu escutei o tiro. Nisso eu escutei o tiro, mas nem vi que tinha me acertado. Aí eu caí. Aí quando eu caí, ele olhou ainda nas filmagens, eu vi, porque na hora eu não vi. Ele olhou e foi correndo. No que ele correu, foi que eu vi que ele tinha atravessado a rua. E eu levantei para tentar fechar o portão, mas enfim, eu tinha tirado no meu dedo aí que eu vi o sangue. Mas graças a Deus, estou bem. Após o registro do boletim de ocorrência, a polícia militar começou o trabalho de investigação e buscas pelo suspeito. José Leandro de Oliveira Xavier, de 20 anos, foi apresentado como um indivíduo flagrado nas câmeras de segurança da residência. Com ele, os policiais encontraram munições calibre .38, sendo duas delas deflagradas. Em dado momento recebemos uma denúncia de um morador do Jardim das Paineiras, de que dois indivíduos haviam chegado em uma residência, que eles seriam os autores de um roubo que teria acontecido na cidade e que eles estariam armados. As guarnições então deslocaram até esse endereço da denúncia e assim que avistaram a presença da polícia, os dois indivíduos que estavam na residência empreenderam fuga correndo, pulando pelos muros. Um deles conseguiu fugir, o outro foi detido já no terreno vizinho, enquanto corria. No bolso dele foram encontradas quatro munições de calibre .38, de revólver, calibre .38, sendo que duas dessas munições estão deflagradas. E a compreensão física do indivíduo e até a munição utilizada no crime, como bem está relacionada no B.O. do crime anterior, a munição disparada que a vítima encontrou na casa, condizem com o crime praticado no Jardim Atlântico. Com ferimentos pelo corpo, o suspeito negou o crime, disse que caiu de moto e tentou explicar por que fugiu da polícia. Nada a ver comigo, eu estava na pedra preta com a minha mulher, certo? Não tem nada a ver comigo esse roubo aí, entendeu? Eu tenho prova que eu estava com a minha mulher na pedra preta. Eu cheguei, bati de moto, no meio do caminho, olha o que aconteceu comigo. Estou todo ralado, entendeu? No meio do caminho, ainda os povos chegam dentro da casa, entendeu? Me levam atrás aqui para a delegacia, o que eu posso fazer? Posso fazer nada, né? Segundo informações da Polícia Militar, você tentou fugir no momento da abordagem na residência. É esse fato, o processo? Não, não fugir não. Eu só pulei o terreiro lá no fundo, entendeu? Não ia correr não. E na hora que eu potei o terreiro, o pé no fundo, entendeu? Ele já me mandou botar a mão na cabeça. Eu vou vendo um polícia apontando uma arma para você, dizendo que vai te matar, você não vai correr não? Rapaz, eu quero ver se eu não corro, se eu tiver a oportunidade de correr, eu quero ver se ele me pega, não me pega não. Você tem passagem? Não, não tem passagem. Eu sou réu primário, não tem passagem. Para a vítima, ficou o alívio de poder continuar vivendo ao lado da família. Eu me sinto muito feliz, apesar de tudo que aconteceu. Porque foi um livramento, com certeza.